Olá, bom dia pra você. Agora são 9 horas e 58 minutos. O Boletim Tempo, manhã desta sexta-feira, começa agora. Na noite desta quinta-feira, um homem não identificado foi encontrado morto no Lírio do Vale, Zona Oeste. E na Zona Norte, um adolescente foi executado. O repórter Bruno Fonseca tem as informações. Pois é, um homem ainda não identificado, aparentando ter entre 25 e 30 anos, foi morto com seis tiros na noite desta quinta-feira, aqui na rua 29 de janeiro, no Lírio do Vale 2, na Zona Oeste de Manaus. O crime aconteceu por volta das 11 horas. De acordo com informações da polícia, a vítima caminhava pela rua quando suspeitos em um carro modelo Mobi de cor preta fizeram os disparos. As testemunhas informaram para os policiais que o homem não era conhecido aqui no bairro. Ninguém soube dar informações sobre a autoria e motivação do crime. O homem tinha cor parda, 1,70m de altura, e usava uma bermuda jeans azul e uma camiseta listrada. A vítima possuía duas tatuagens, uma no braço direito, onde estava escrito J. Maria, e a outra nas costas, com o nome Paulo Darliton. Já na Zona Norte, o adolescente Arthur Santos, de 17 anos, foi morto com quatro tiros por volta das 8h30 desta quinta-feira, na Avenida Ticuna, na Colônia Terra Nova. A vítima foi socorrida e levada para o SPA do Galiléia, mas não resistiu. Testemunhas relataram que o adolescente estava conversando com um grupo de amigos quando chegou um homem em uma motocicleta e chamou a vítima pelo apelido Bidu. Os dois conversaram e depois o suspeito fez os disparos e fugiu sem ser identificado. A especializada em homicídios e sequestros investiga o caso. Bruno Fonseca para o Boletim Tempo. Mortes e tiroteios nas zonas leste e norte da capital são atribuídos pela polícia a traficantes de drogas da Zona Sul que estariam tentando dominar outras áreas da cidade. Na área onde uma casa foi alvejada com mais de 100 tiros, as pessoas estão com medo. Aquilo para nós foi apavorante. Passamos uma noite de terror, ouvindo tiroteio, parecia fogo de artifício. Moradores trancados em casa. Que horas é a sua fecha? Seis horas mataram. É o reflexo da violência na Zona Leste depois que criminosos mataram um homem e alvejaram essa casa no Zumbi 2 no último fim de semana. A polícia nega um toque de recolher, mas os comunitários têm evitado sair de casa. A gente não pode nem estar sentado assim fora que a gente já tem medo dos ladrões. É, aqui essa rua é horrível. Nós empreendemos uma diligência na área onde foi comprovado realmente que não existe toque de recolher. Existe sim, é um temor da população, da comunidade, em razão dos tiroteios, em razão da briga de traficantes. O local é dominado pelo tráfico de drogas e a briga, segundo a polícia, é por território. A polícia civil atribui as frequentes mortes e tiroteios ocorridos nas zonas leste e norte da capital a traficantes de drogas da Zona Sul, que estariam tentando dominar outras áreas da cidade. Essas pessoas são oriundas da Zona Sul, onde estava implantado o tráfico de drogas. Recentemente teve um fato até inesperado, onde houveram 11 mortes no final de semana e hoje a Zona Sul praticamente está estabilizada. Nós iremos sim intensificar esses marginais. Eles saíram da Zona Sul, estão na Zona Norte e na Zona Leste e nós iremos sim buscá-los para que a justiça promova a devida pena em cima desses marginais. No último domingo, por exemplo, a ROCAM prendeu no mutirão na Zona Norte um grupo intitulado como Bonde do Manucaio, que segundo a polícia seriam traficantes expulsos da Zona Sul e foram para outro ponto da cidade. A principal reclamação dos moradores é a falta de policiamento, mas a polícia garante. Vem intensificando o combate à criminalidade às zonas norte e leste da cidade. Está previsto para começar hoje o julgamento do narcotraficante João Branco e mais quatro réus acusados da morte do delegado da Polícia Civil, Oscar Cardoso. A repórter Marquilze Pereira tem as informações. É isso mesmo, nós estamos na entrada do fórum, por onde passam os juízes, réus e também as testemunhas, além dos jurados. A movimentação é grande desde cedo aqui no fórum Enoque Reis. Esse julgamento que começou hoje tem previsão para terminar no domingo. Cinco réus são julgados, entre eles, João Pinto Carioca, conhecido como João Branco, considerado um dos maiores narcotraficantes do Estado. Ele está preso na Penitenciária Federal de Catanduvas, no Paraná. Por isso, o julgamento vai ser por meio de videoconferência. A imprensa não vai ter acesso. Os outros quatro réus, três, estão presos aqui em Manaus, um no Rio Grande do Norte, mas veio para o julgamento. Dez testemunhas vão ser ouvidas, duas delas são confidenciais. Como eu falei, a movimentação é grande, porque esses cinco réus são acusados de envolvimento na morte do delegado Oscar Cardoso, assassinado em 2014 com 14 tiros aqui no São Francisco, um crime que teve repercussão nacional. A gente volta com outros detalhes no programa Agora e também no Jornal em Tempo. E nessa quinta-feira, a tradicional procissão fluvial de São Pedro, padroeiro dos pescadores, levou os fiéis católicos até a orla da capital. Os festejos de São Pedro começaram desde meio-dia, com muitos cânticos e adoração na paróquia de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, na zona sul da capital. Além de padroeiro dos pescadores, São Pedro também é conhecido por ser pescador de homens. Este ano nós estamos meditando o seguinte tema, São Pedro ajuda-nos a seguir Jesus. Nós entendemos que o seguimento de Jesus, ele se dá olhando para o modelo dos grandes homens que viveram o Evangelho. Pedro era um homem simples, rude, mas que Deus o transformou, pela força do seu Espírito, num grande homem. Depois da primeira missa, os fiéis seguiram em procissão até o terminal pesqueiro no porto da Panaí. Com muita alegria que eu festejo há tempos que eu quero vir na procissão fluvial e nunca me seguia. Mas hoje, graças a Deus, até as senhas nós pegamos. Lá no terminal, outros fiéis já aguardavam. Dona Conceição veio para agradecer. A união que faltava na minha família, graças ao meu bom Deus, entendeu? São Pedro minha conseguiu essa graça. Esse ano tem um pedido... Muito agradecida, só agradecer. Primeiro a Deus, depois a São Pedro. As embarcações da fé conhecidas pela decoração no dia de São Pedro, este ano o movimento foi tímido. Independente disso, lá estava a família de Valdir, seguindo a tradição. Isso aqui é coisa da minha esposa, né? Todo ano ela enfeita os barcos, tudo. Tem essa devoção com São Pedro. Os festejos encerram com a missa campal na paróquia no Educandos. Cada procissão, por mais que se repita o itinerário, o caminho, né? É sempre uma experiência única para cada pessoa, né? E este ano, sobretudo, a partir dessa experiência de viver a fé no ano mariano. E cerca de 300 crianças de uma escola da Zona Leste da capital participaram de uma feira cultural. O tema foi histórias bíblicas, uma forma de aprender religião de um jeito bem lúdico. Dava para ver no sorriso dos pais o orgulho que eles sentiram dos filhos. As crianças estavam vestidas com roupas dos tempos bíblicos. Toda essa produção foi para encenar passagens da Bíblia. Mike representou o filho mais novo de Noé. Eu sou o Cã, filho mais novo de Noé. Trabalhei todos os dias com meu pé com meus irmãos. Para ver a Caciclo Cuida, finalmente esse dia chegou. Ficamos muito felizes. Meu pai tentou falar pela última vez com as pessoas sobre o dilúvio. E a destruição está por fim. E a mãe dele assistiu a toda a apresentação. Para ela, os ensinamentos bíblicos são fundamentais. É gratificante, né? Porque hoje em dia, no mundo que vivemos, falta isso nas famílias, né? O ensinamento ser passado de pai para filho com relação aos nossos valores que realmente tem que ser. Com relação à fé e à religião. E esse foi mesmo o objetivo da Feira Cultural, para que as crianças pudessem conhecer melhor o livro sagrado. Cerca de 300 estudantes dos ensinos infantil e fundamental participaram da feira. E se engana quem pensa que as crianças não estudaram. Eles leram o livro, entenderam, fizeram a redação para ver o que eles iam absorver da história sozinhos. O que eles iam entender. E nós depois passamos a apresentação deles como eles estão fazendo hoje, né? Atuando. Entre os estudantes estava o Christian. Ele representou o sacerdote e a preparação dele não foi só na escola, mas em casa com os pais. Nós começamos a treinar todos os dias, veio a sugestão das falas e todos os dias nós treinávamos em casa, à noite, antes de dormir na Devocional com ele. Para os professores, o tema escolhido animou os alunos. É muito importante mesmo esse trabalho com os alunos, porque eles são bem pequenos, mas eles compreendem muito facilmente essa história da Bíblia e se interessam muito. Para eles é uma diversão. E quanto mais eles aprendem, mais eles gostam. É, parece que eles aprenderam direitinho o que cada personagem representou na história da Bíblia. A filha de Saúl, a primeira esposa de Davi. Cerca de mil pessoas devem visitar a Feira Cultural que termina amanhã, no Instituto Educacional Renascer, na zona leste da capital. E agora vamos de esporte. Com um público de mais de 25 mil pessoas na Arena da Amazônia, o time do Iranduba perdeu de virada para o Santos de São Paulo. Torcida pra lá de animada no início de jogo. Recorde de público no Brasileirão Feminino, mais de 25 mil torcedores. E os amazonenses dão show quando se trata de apoiar o Hulk da Amazônia. E logo de cara, o Iranduba partiu pra cima do Santos. Aos 12 minutos, veio o primeiro gol. Após a sobra de Mari, Maiara de fora da área recebeu a bola e deu um chute certeiro. O ângulo direito da goleira Dani para abrir o placar. Iranduba 1, Santos 0. O Santos reagiu e aos 32 minutos, também com o chute de fora da área, as sereias empataram a partida. Maria recebeu no meio, de sole, e chutou no canto direito da goleira Rubi. Um a um. Durante o intervalo de jogo, um torcedor passou mal, foi atendido pela equipe do Samu e levado ao hospital. No segundo tempo da partida, o Santos partiu pro ataque e logo aos três minutos virou o placar. Na grande área, a bola sobrou pra Ketlin, que fez o segundo do time paulista. Santos 2, Iranduba 1. O Hulk sentiu o gol e não conseguiu se equilibrar. Fez jogadas perigosas, mas a bola não entrava. A melhor chance veio aos 33 minutos, quando o sorriso cabeceou e acertou a trave esquerda da goleira Dani. Como de costume, as meninas do Iranduba fizeram uma oração no fim do jogo. E agora, esperam um resultado positivo lá em São Paulo. Foi um jogo apertado, com um resultado, é claro, que a torcida amazonense não esperava. E no jogo de volta, na casa das adversárias, só resta ao Iranduba vencer. Quero deixar bem claro aqui, que em momento algum, nós do Iranduba, nós do clube Iranduba, vamos baixar o braço por causa desse revés que nós tivemos hoje. Porque a gente sabe que não termina aqui. A gente tem mais um jogo e nós vamos fazer o nosso melhor, ou ainda até melhor do que isso, para a gente conseguir reverter esse resultado. São 10 horas e 10 minutos em Manaus. O Boletim Tempo Manhã termina aqui. Outras informações daqui a pouco, às 10h50, no programa agora. Até segunda-feira.